Fala galera, sejam todos aí bem-vindos ao canal Palpites do Futebol Oficial. Galera, separamos aqui sete jogos pra nesse vídeo aqui a gente tá fazendo aí uma breve análise e tá deixando palpites de futebol para hoje, quinta-feira, 6 de abril de 2023. Vou pedir a você pra você já deixar aí o teu like no vídeo. Vou também convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal Palpites do Futebol Oficial pra você já se inscrever no canal, deixar o teu like, assinar também todas as notificações. Sempre é importante a gente ressaltar, galera, que no finalzinho do vídeo a gente deixa o bilhete pronto. Esse bilhete pronto é pra você tá fazendo aí como uma forma recreativa. A gente tem como principal intuito com o nosso trabalho, galera, separar aqui os melhores jogos aí da grade do dia desses melhores jogos aqui. A gente deixa palpites dos melhores mercados pra assim você tá focando em fazer aposta simples. Por esse motivo, recomendo que você assista o vídeo completo, beleza? Sem mais delongas, já deixa aí o teu like, pessoal. Primeiro jogo, galera, que eu separei pra gente fazer aqui uma breve análise e deixar palpites de futebol para hoje, quinta-feira, 6 de abril de 2023. Galera, temos aqui a segunda divisão da Dinamarca, é um jogo vai daí pela vigésima primeira rodada. Temos aqui o time do Konding, feito um time aqui do B93. Pra esse confronto, galera, tá previsto pra rolar a bola aí, galera, a partir das 9h, amanhã, pessoal, da quinta-feira, 6 de abril de 2023, tá bom? Na atual classificação geral, galera, a gente tem aqui o time visitante como vício da competição, tá bom? Com 47 pontos. O time aí, galera, da casa é o quarto colocado com 41 pontos, beleza? Galera, esse confronto aqui eu vou tá deixando duas boas opções de investimento. Primeira opção de palpite, anote aí, é jogo que a gente vai buscar o mercado de ambos marcam aqui nesse confronto. Segunda opção de palpite é um pouco arriscada, é jogo também que a gente vai buscar o mercado de over, mais de dois gols e meios também nesse jogo, a partir dos 10, 15 minutos do primeiro tempo, pra você que é um pouco mais desprecavido, jogo que tiver 0x0, é jogo também que você pode estar fazendo o teu investimento pra sair o mercado de mais de um gol e meio aqui também nesse confronto, tá bom? Like no vídeo, vamos pro próximo palpite. Bem, galera, o segundo jogo aqui, pessoal, que a gente separou pra gente fazer uma breve análise e deixar aí palpites de futebol para hoje, quinta-feira, 6 de abril de 2023. Galera, a gente tem aqui a Copa Lápides Pocal, tá bom? Temos aí as quartas de final, lá da Dinamarca. Temos aqui o time do Siquebos, enfrentando o time aqui do Sol de Jéssica. Pra isso que, como fonte, o time aqui da casa é considerado o favorito pra vencer esse jogo. E a partir, galera, do meio-dia aí, da quinta-feira, 6 de abril de 2023, tá previsto pra rolar a bola aqui pra esse jogo, tá bom? Então, no jogo de ida, galera, o time aqui da casa venceu o time aqui do Sol de Jéssica, tá, pessoal, por 2 a 0. Então, os palpites também pra esse confronto vai ser um pouquinho arriscado porque o time da casa já entra, né, vencendo por 2 a 0 esse confronto, tá bom? Galera, esse jogo, galera, a gente tem aqui, né, o mercado de ambas marcas pagando o ADD 1,70, tá bom? Mercado de mais de dois gols e meio pra sair nesse confronto tá pagando o ADD 1,65, tá bom? Galera, esse jogo, a primeira opção de palpite, a gente vai buscar aqui, ó, vitória do time da casa, tá bom? Então, segunda opção é para o time da casa marcar mais de um gol e meio também aqui nessa partida. Terceira opção de palpite é um pouco mais arriscado. É jogo também que a gente vai buscar o mercado de mais de dois gols e meio pra sair também nesse confronto. Última opção de palpite peço a você também pra você jogar pelo menos uma moeda aí no mercado de ambas as equipes também para marcar aqui nesse confronto, tá bom? Galera, antes da gente ir para o próximo palpite, eu vou convidar você que é novo aqui no nosso canal, ainda não conhece o nosso trabalho. Logo quando encerrar esse vídeo aqui mesmo no nosso canal, tem uma aba aí chamada Playlist. Lá você vai encontrar vários palpites diários aí, galera, que a gente deixa de cada mês, tá tudo separado. Então vá lá, conheça um pouco do nosso trabalho, veja também a nossa assistividade. Se você gostar das nossas dicas, gostar dos nossos palpites, peço a você pra você se inscrever no canal, deixar o teu like e assinar também todas as notificações, tá bom? Bem, galera, o terceiro jogo aqui, pessoal, que eu separei pra gente fazer aí uma breve análise e deixar para o Pritz de Futebol para hoje, 6 de abril de 2023, quinta-feira, galera. A gente volta aqui para as quartas de final da Copa Lápides Pocal da Dinamarca. Temos aqui, galera, esse confronto do Vageli, enfrentando o time aqui do FC Compeñague. Pra esse confronto, galera, o Compeñague, o time visitante, tinha tido pelas caixas de aposta como favorito pra vencer esse confronto. E a parte, galera, das 14h30, tarde aí, pessoal, da quinta-feira, 6 de abril de 2023, tá previsto pra rolar bola aqui pra esse jogo, tá bom? Galera, esse confronto também, o time aí do Compeñague venceu, tá, galera? Jogando lá sobre os seus domínios, o time aqui da casa no jogo de ida por 2x0, tá bom? Galera, esse confronto, galera, o que é bem interessante a gente levar em consideração, vocês observam aqui, galera, que observando aqui as últimas 5 últimas partidas que esse time aqui do Vageli jogou sobre os seus domínios, nas últimas 5 em 4 a gente assistiu, ambas marcam, e como vocês vão observar aqui, ó, nas últimas 5 últimas partidas que o Vageli jogou dentro de casa, ele conseguiu marcar pelo menos um gol, tá bom? Se esse jogo aqui, galera, sai o primeiro gol, principalmente para o time da casa, do meu ponto de vista, é jogo que vai ter 3 gols aqui nessa partida, tá bom? Analisando aqui, galera, as ODDs, tá bom? Pra sair o mercado de ambas marcam nesse confronto, vocês observam que é um ODD de bastante valor, galera, tá pagando um ODD 1.95. Pra sair o mercado aí de mais de 2 gols em mês nesse confronto, vocês observam aqui também que tá pagando um ODD bem alto, tá pagando um ODD 1.98, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, tá galera, se caso o Vageli faça o primeiro gol até os 30 minutos do primeiro tempo, esse jogo aqui vai pegar fogo, tá? Então, a primeira opção de palpite, o nosso foco pra esse confronto vai ser o mercado de ambas marcam, tá bom? Segunda opção de palpite, é pra você que é um pouco mais precavido, a partir dos 15, 20 minutos do primeiro tempo, essa partida tiver 0x0, você pode estar fazendo o teu investimento pra sair o mercado de over, mais de 1 gol e meio também nesse confronto. Já a terceira opção de palpite, galera, a gente vai tentar buscar o ODDs um pouco mais altas, é jogo também que a gente vai buscar o mercado de mais de 2 gols e meio aqui também pra sair nesse confronto, tá bom? Fortalece o nosso trabalho, deixa aí o teu like no vídeo, vamos para o próximo palpite. O jogo aqui que a gente separou pra gente tá aí fazendo uma breve análise e deixar palpites de futebol para hoje, quinta-feira, 6 de abril de 2023. Galera, agora a gente vai lá para as semifinais da Copa da Áustria, temos aqui o time do Isto Graz, enfrentando o time do LASC. Pra esse confronto, galera, o que mais me chama a atenção é essa ODD aqui pagando 1,91 para o time do Isto Graz vencer esse jogo. E a partir, galera, das 15h30, tarde aí, pessoal, da quinta-feira, 6 de abril de 2023, tá previsto pra rolar a bola aqui pra esse jogo, tá bom? Galera, e é bem interessante, galera, a gente tá analisando aqui pra esse jogo. Vocês observam que as cinco últimas partidas recentes do time do Isto Graz, em média, nas últimas cinco, ele marcou pelo menos um gol e meio pro jogo e foram aqui também, nas últimas cinco, cinco vitórias consecutivas as últimas partidas do Isto Graz, o time aqui considerado favorito pra vencer esse confronto. E já aqui, galera, a gente analisando, né, as últimas cinco últimas partidas recentes do LASC, o time aqui visitante, nas últimas cinco, em média, a gente assistiu pro jogo mais de um gol e meio e como vocês observam aqui também, nas últimas cinco em quatro, a gente assistiu mercado de ambos marcos, tá bom? Galera, esse jogo, galera, eu vou tá deixando três ótimas opções de investimento pra vocês, tá bom? Antes de deixar palpite pra esse confronto, galera, eu vou tá deixando um ressalvo pra vocês. Jogo de Copa, galera, eu sempre recomendo que você faça operações com esteca reduzida. Por mais que a gente tenha aqui dois times que têm bastante padrões nas últimas partidas, mas em jogos de Copa costuma variar bastante. Então, galera, primeira opção de palpite pra esse jogo, a gente vai tentar aqui buscar vitória do time da casa. Se caso, galera, a gente conseguir pegar o primeiro gol do Isto Graz na partida com essa ODD, eu peço a você, pra você fazer cash out no teu investimento. Segunda opção de palpite, a gente vai tá colocando também para o Isto Graz marcar mais de um gol e meio também nessa partida. Terceira opção de investimento pra esse jogo, a gente vai buscar também um pouco mais arriscado. Mercado de ambos marcam. Quarta e última opção de palpite pra esse jogo, a gente vai também tá fazendo o nosso investimento pra sair o mercado aí de over, mais de dois gols e meio aqui também nesse confronto, tá bom? Peço a você que ainda não deixou o teu like no vídeo, fortalece o nosso trabalho, deixa aí o teu like no vídeo, vamos para o próximo palpite. Bem, galera, o quinto jogo aqui, pessoal, que a gente separou pra gente tá aí fazendo uma breve análise e deixar o Pits Day Futebol para hoje, quinta-feira, 6 de abril de 2023. Galera, a gente continua aqui nas semifinais, agora a gente vai lá para a Copa da França. Temos aqui o time do Anisse, enfrentando o time aqui do Toulouse. Pra esse confronto, o Toulouse aqui, o time visitante, é tido como favorito pra vencer esse jogo. E a parte, galera, das 15h45, tarde aí, pessoal, da quinta-feira, 6 de abril de 2023, tá previsto pra rolar a bola aqui pra esse jogo, tá bom? Então, analisando aqui, galera, as ODDs, pra sair o mercado aqui de overgols nessa partida, vocês observam que pra sair dois gols e meio nessa partida, tá pagando um ODD 1.88. Mercado de ambas marcam pra sair nesse confronto, tá pagando também um ODD de bastante valor, tá pagando um ODD 1.80, tá bom? Como esse confronto aqui, galera, é um confronto de Copa, sempre é muito arriscado, galera, a gente tá trazendo bons prognósticos e tá deixando boas dicas aí pra vocês fazerem o investimento de vocês, tá bom? Então, primeira opção de palpite, o nosso foco pra esse jogo vai ser esse mercado aqui, ó, de ambas as equipes para marcar nesse confronto. Segunda opção é pra você que é um pouco mais precavido, a partir dos 10, 15 minutos do primeiro tempo, esse jogo tiver 0x0, é jogo também que você pode estar fazendo o teu investimento aí pra sair o mercado de mais de um gol e meio também nesse confronto, tá bom? Se você também quiser colocar uma moeda para o Toloso vencer esse confronto, do meu ponto de vista, é um pouco arriscado, mas com essa ODD aqui, vale a pena você jogar pelo menos uma moeda aqui na vitória do time visitante nesse confronto, beleza? Like no vídeo, vamos para o próximo palpite. Bem, galera, o sexto jogo aí, pessoal, que a gente separou, pra gente tá aí fazendo uma breve análise, deixar palpites de futebol para hoje, quinta-feira, 6 de abril de 2023. Galera, temos aqui outro confronto, né, de Copa, agora aqui a gente tem a final da Copa do Catar, temos aqui o time do Al-Side, feitando o time aqui do Aldo Rai, pra esse confronto tá previsto pra rolar a bola aí, galera, a partir das 16 horas, tarde aí, pessoal, da quinta-feira, 6 de abril de 2023, tá bom? Pra esse jogo, galera, o que a gente vai estar analisando aqui, vocês observam que nas últimas 4 últimas partidas recentes do time da casa foram confronto que, em média, a gente assistiu pro jogo mais de 2 gols e meio, e nas últimas 4 últimas partidas envolvendo aqui o time da casa foram jogos que a gente assistiu o mercado de ambas marcam. E já aqui, galera, as últimas 5 últimas partidas recentes do time aí visitante, vocês observam que, em 4 dessas 5, a gente assistiu o mercado de ambas marcam. Então, pessoal, aqui a gente tem um jogo, né, que pelo menos a gente, analisando as últimas partidas das duas equipes, é um jogo com bastante padrão, mas é aquilo que eu sempre falo, tá? Em jogos de Copa, eu sempre recomendo, quando você for fazer operações, você fazer operações com stake reduzido, tá? Primeira opção de palpite pra esse jogo, e o nosso foco vai ser o mercado de ambas as equipes para marcar nesse jogo, a partir dos 15, 20 minutos ao primeiro tempo, esse confronto de ver 0x0, pra você que é um pouco mais pra cá a vida, é jogo também que a gente vai buscar o mais de 1 gol e meio também nessa partida, terceira e última opção de palpite, é um jogo também que a gente vai jogar pelo menos 1 moeda pra sair o mercado de mais de 2 gols e meio aqui também nesse confronto, tá bom? Deixa aí o teu like no vídeo, vamos para o próximo palpite. Bem, galera, o próximo e último jogo aqui, pessoal, que a gente separou pra gente estar aqui fazendo uma breve análise, deixar palpites de futebol para hoje, quinta-feira, 6 de abril de 2023. Galera, a gente tem aqui a fase de grupo aqui da Copa Libertadores da América, temos aqui o time do Atlético Mineiro aqui do Brasil, enfrentando o time do Libertar lá do Paraguai, tá bom? Pra esse confronto, o time aqui do Atlético Mineiro do Brasil é muito favorito pra vencer esse jogo, tá galera? E a partir da 19h da noite aí, pessoal, da quinta-feira, 6 de abril de 2023, tá previsto pra rolar a bola aqui pra esse confronto, beleza? Galera, esse jogo, galera, no meu ponto de vista, é um jogo pra gente focar principalmente no mercado de ambas marcas. A gente tá analisando aqui o mercado de ambas marcas pra bater nesse confronto aí, tá pagando um ODD, galera, mais de 2.10, tá bom? Pra sair o mercado de ambas marcas aqui nesse confronto. Do meu ponto de vista, é um ODD de bastante valor. Mercado de over goals, vocês observam que pra sair mais de um gol e meio nesse confronto, tá pagando um ODD 1.33. Apesar de ser um ODD baixa, do meu ponto de vista, também é um ODD de bastante valor, tá bom? Pra esse jogo, galera, eu vou estar deixando duas boas opções de palpites, tá? Primeira opção de investimento pra esse jogo, a gente vai focar no mercado de ambas marcas. Pra você que é um pouco mais precavido, gosta sempre de buscar boas oportunidades, a partir dos 10, 15 minutos do primeiro tempo, essa partida tiver 0 a 0. É jogo também que você pode estar fazendo teu investimento pra sair o mercado de mais de um gol e meio também nesse jogo. E pra esse jogo também, galera, a gente vai estar deixando palpite pra sair mais de 0.5 gols aqui também no primeiro tempo nesse jogo, tá bom? Galera, antes de eu deixar pra vocês aí o bilhete pronto, eu vou estar deixando, galera, uma meta de like para esse vídeo de 130 likes. Então, se você está assistindo o vídeo, já ajuda a gente a bater aí essa meta, fortalece o nosso trabalho, deixa o teu like no vídeo. Sempre importante a gente ressaltar pra você assistir o vídeo completo, que a gente tem como principal foco o nosso trabalho, galera. Separa aqui os melhores jogos aí da grade do dia desses melhores joguinhos aqui, a gente deixa palpites dos melhores mercados pra assim você focar em fazer aposta simples. Por esse motivo, recomendo que você assista o vídeo completo, tá bom? Vou também pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal, palpite do futebol oficial, pra você já se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar também todas as notificações. Vou deixar agora pra vocês aí o bilhete pronto. Um abraço a todos. Ótimos greens. Tchau. 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 Tchau.